E, há pessoas que vão receber o Espírito Santo agora, olhe pra mim, toda pessoa, fale comigo, toda pessoa, que ela não tem o Espírito Santo, a Bíblia de Satanás, ela fala no capítulo 1º e no versículo 1º da Bíblia de Satanás, que todos nós somos filhos de Deus, e é mentira, todos nós somos criaturas feitas por Deus, se alguém disser assim, por que você fala assim, o meu Deus, o meu Deus é o mesmo que o seu, não é não, filho de Deus, é aqueles que se sujeitam a Deus, Jesus disse assim ó, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós, levante a mão e receba a terceira, a Bíblia diz assim, ele veio para os seus, quem é os seus? Os judeus, mas eles não receberam, pode botar o texto na tela, João capítulo 1º, isso, ele veio para o seu, o seu é os judeus, mas eles não receberam, abre as duas mãos, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, então filhos de Deus, são aqueles que se sujeitam a Deus, e os demais não são filhos de Deus, eu acho que não, ou então rasgue a Bíblia, porque a Bíblia é verdadeira, e ela é a boca de Deus, e outra, há pessoas, que elas pouco se importam, se elas tem o Espírito Santo ou não, as Assembleias de Deus, elas estão há cento e poucos anos no Brasil, e elas quando vieram para cá, Daniel Berg e Gunnar Wink, dois missionários suecos, receberam a profecia, e vieram para cá, sem saber falar português, mas os dois estavam cheios do Espírito Santo, porque que a igreja apostólica, a igreja de Atos, acontecia tantos milagres, porque ela começa no capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, recebe a última, porque que Judas traiu Jesus, porque quando Jesus foi soprar, para ele receber o Espírito Santo, Judas não estava lá, se você não tiver o Espírito Santo, levante a mão, você vai viver milagres, curas, prosperidade, escute, espera aí, mas a sua vida vai ser cheia de altos e baixos, mas se você tiver o Espírito Santo, ainda que você ande pela fornalha de fogo, ainda que você venha a ser caluniado, porque tem pessoas, que elas dizem ser de Deus, aí ela passa uma perseguição, uma luta, uma calúnia, nem vou mais para a igreja, meu filho, meu marido, ah, Deus não é comigo, ah, eu passei uma prova, uma luta, Deus me abandonou, não, você só passa tudo que passa, porque Deus é com você mesmo, agora ouça, se você tiver o Espírito Santo, haja o que houver, venha o que vier, você vai estar firme nele, aguenta só mais uma, só mais uma, Estevão, está sendo apedrejado, porque pregava o Evangelho, e ao invés de blasfemar e dizer, Senhor, estou pregando Tua Palavra, e estou sendo apedrejado, ele dizia, eis que vejo os céus abertos, você vai entrar numa nova dimensão espiritual hoje, quando eu orar, alguns vão sentir, uma coisa que o pastor Beni falou aqui na reunião de obreiros, Jesus, ele ficou, orando, apóstolo Igor, do crepúsculo, das seis da tarde, até as quatro da manhã, até as três, e uma comunhão foi tão forte, que aquele dia ele vem andando sobre as águas, alguns vão sentir o corpo ficar leve, você vai sentir uma coisa muito poderosa, e você vai poder viver o que a palavra diz, eu estou em mim, eu estou nele e ele está em mim, a última coisa, olha pra mim, o Espírito Santo, ele é educado, e se você tem receio, alguém me ouve? se você tem um carro, e esse carro dá duzentos por hora, e ele é um carro confiável, não é um Fusca, mesmo marcando duzentos, ele só vai dar, se você confiar nele, mas mesmo ele dando duzentos, ele vai respeitar você, até onde você quer ir? até os oitenta? tá bom, ah, você tem fé de ir um pouco mais? porque a religião, botou na sua cabeça, que Deus, só fala na palavra, e ele fala na palavra, mas ele também fala por visão, em sonho, em profecia, a religião, botou na sua cabeça, que servir a Jesus, é como um carro, uma carroça, e um chicote, e apanhar a vida inteira, não, você pode ter uma vida abençoada, o Espírito Santo, ele é tão poderoso, que ele ressuscitou, a Jesus Cristo, dentre os mortos, o Espírito Santo, é tão poderoso, que, em um capítulo, Saulo, é matador de crente, no outro, já está convertido, e batizado nas águas, a última, levante a mão do céu, Pedro, nunca fez nada, no seu ministério, Pedro era um, um panguão, mas, quando recebeu, o Espírito Santo, na sua primeira pregação, três mil almas, se converteram, sem o Espírito Santo, não dá, e a Bíblia, fala assim, levante a mão, receba a quarta, ora, se alguém, não tem o Espírito, de Cristo, esse tal, não é dele, Romanos 8, 9, vós, porém, não estáis na carne, mas, no Espírito, se é, que o Espírito, de Deus, habita em vós, mas, se alguém, não tem o Espírito, de Cristo, esse tal, não é dele, Atos 2, estavam todos, reunidos, no mesmo lugar, e, de repente, vem um som, como de um vento, impetuoso, e, encheu, toda a casa, e, todos, começaram, a falar em línguas, como de fogo, conforme, o Espírito, concebia, que falassem, e, aí, alguns, religiosos, judeus, entraram, e, repreenderam, dizendo, estes homens, estão, bêbados, sendo esta, a nona hora, sendo agora, meio dia, e, esse povo, já está bêbado, por que, bispo, por que, apóstolo Igor, os judeus, religiosos, chamavam aquele povo, de bêbado, porque, eles estavam assim, como, como, é, um bêbado, anda a hora, mas, as tu igrejas, o seu pastor, falou, que é capeta, e, você, nunca, leu a bíblia, e, você, foi, na conversa dele, é, doutor, dizia, falei, que está muito calor, mesmo, mas, vai arrumar, dá para colocar isso, por favor, que eu falei, em capítulo 2, esses homens, vamos ver juntos, do 3, 1, 2, 3, esses homens, estão, o que? o que? corta para mim, por que, que os judeus, chamaram eles, de embriagados, porque, eles estavam, andando assim, termina, aí, aí, Pedro, repreendeu, esses homens, não estão embriagados, como vocês pensam, sendo esta, a terceira hora do dia, mas, isto, é o que foi dito, pelo profeta Joel, e nos últimos dias, acontecerá, diz o Senhor, que eu derramarei, do meu espírito, sobre toda a carne, os jovens, recebem, os filhos, e as filhas, profetizarão, os jovens, vão ter visões, os velhos, recebam também, vão sonhar, e também, sobre os meus servos, os obreiros, os pastores, os que me servem, os servos, e as servas, eles vão receber, a unção de profecia, e mostrarei, e mostrarei prodígios, uma igreja, apostólica, ela vive, prodígios, no céu, e sinais, na terra, ela é lavada, pelo sangue, pelo fogo, e pela unção, da glória, olha, olha para mim, está calor, mas, muito maior, que isso, é o fogo, do inferno, e se você, não se cuidar, você vai para lá, e eu também, olha para mim, quem aqui, já é, batizado, com, o Espírito Santo, olha que presente lindo, o rapaz da grua, veio trabalhar hoje, veio, a outra também, está, balance a mão, quem já é batizado, com o Espírito Santo, é por isso, que ninguém, para esta igreja, porque ela está, oh, ribidergiasso, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, amém, e para nós orarmos agora, vai um amém aí, quem ainda, não é, levante a mão, eu não sou, você vai ser, se você quiser, amém, você já é batizado, no Espírito Santo, quem não é, levante a mão, você não é ainda, deixa eu falar com ele, é, você não é ainda, ainda não, não há, é, é, eu, a primeira vez, que eu cheguei em dezembro, do ano passado, já está onde? Bolívia, Bolívia, já, 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 já é um cristão, não, aqui é a primeira vez, não, vou falar devagar, para você entender, agora, evangélico mais santo, faz tempo, eu assisti a igreja católica, sim, pelo que agora, não é católico, não, não mais, Cristo Jesus, Cristo Jesus, a loia, a, escuta, sim, sim, não se preocupe, com as pessoas, primeiro você, você está, veio buscar, uma cura, para, pessoas da sua família, é verdade, calma, um cego, não guia outro, você vai buscar, por você agora, e depois, pela família, e você, quando Paulo, começou a pregar, em Éfeso, Paulo chegou, e falou para o povo assim, alguém está me ouvindo, não, olha que coisa forte, isso aqui é para dar glória, Paulo chegou em Éfeso, e ao invés de fazer, um discurso, Paulo chegou lá, e falou assim, vem cá, você já tem, um espírito santo, alguém diria assim, pastor Kleber, você está louco, esse povo, nem conhece o evangelho direito, e você, de vez de fazer, um culto, meio, meio chucro, meio devagarzinho, já chega dizendo para eles, você já tem, um espírito santo, e eles falaram assim, a gente nem sabe quem é ele, a gente nem ouviu falar dele, a gente só, pode colocar, e perguntou-lhes, vocês já tem o espírito santo, recebeste ele, quando cresce, respondendo eles, não, nem sequer, ouvimos falar, que existe, esse tal de espírito santo, e tornou-lhes, ele, e que fosse batizado então, eles falaram, no batismo de João, mas Paulo respondeu, João, os administrou, o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce, mas, aquele que haveria de vir, isto é, Jesus, quando ouviram isso, foram batizados, em nome do Senhor Jesus, levante a mão, receba a última, e havendo Paulo, imposto a mão sobre eles, receberam o espírito santo, e o que? falavam em? e? quando eu, se você já é batizado, você vai começar a profetizar, que o seu ministério vai andar, que o seu esposo vai servir a Deus, você vai deixar Deus, se usar por profecia, e se você não é batizado, com o espírito santo, eu não sou, você vai ser, agora, agora, quando eu orar, e levante a mão para o céu, mais uma vez, você vai falar uma coisa, talvez você não goste, mas eu vou falar, uma torneira, não sai do estivo de água, você não pode servir a dois senhores, viver no pecado, e querer ter o espírito santo, não pode viver uma vida suja, promíscua, podre, imunda, bêbada, drogada, e querer ter o espírito santo, uma vida de prostituição, uma boca podre, o nome dele é, espírito santo, não é espírito do santo, não, espírito do santo, olhe para mim, seja honesto, que eu vou orar rápido, amém, já estou arrumando um ar condicionado, já, fique tranquilo, mas, onde estão aqui as pessoas, que você fala assim, apóstolo, eu tenho mágoa da minha mãe, eu tenho mágoa do meu marido, eu tenho mágoa dos meus filhos, eu tenho ódio das pessoas, eu guardo um rancor, eu guardo um ódio no meu coração, eu fui maltratado, eu fui rejeitado, eu tenho mágoa do meu ex, eu tenho mágoa da minha ex, levante a mão do céu, pegue a sacola, a bolsa, não deixa nada aí não, vem aqui na frente, só quem tem mágoa, fique aqui eu bebo, vamos lá de vocês, vamos seu Zé, vem na frente, ele tem mágoa, então venha, não está de brincadeira, vem, essa menina aí, manda as pessoas virarem para mim, ela é sua filha, ela tem mágoa de quem, ou é você que tem mágoa? eu tenho mágoa, muita mágoa, mas é meu pai dela, do pai dela, é porque foi feita uma macumba, para destruir vocês dois, e a macumba foi feita, na boca do sapo, e o sapo morreu, com a sua foto, dentro da boca do sapo, e o sapo morreu, com a boca, costurada, alguém que eu pude levantar, a mão da glória, só tem pastor Giovanni, só tem pastor Joel, que o sapo morreu, com a boca costurada, e o zóio do sapo, morreu, com os olhos por gaiado, e essa menina está cega, deixa eu falar com o microfone, na boca dela, como é teu nome? Ruth, quem? Ruth, vira a cabeça dela, ela está cega, você perdeu a visão, foi? foi, com câncer, você, mas você, já enxergou alguma vez? já, eu enxergava, eu perdi por causa do câncer, bota o microfone ali Joel, quem é que botou, esse câncer nela demônica? deixa eu caber, quem é que botou, esse câncer nela? deixa eu caber, manifesta o mais forte, põe o microfone Fabinho, na moça, ei, vira a cabeça dela para cá, você, já é evangélica não? já era, já era, é? é, eu estou visitando a igreja, de lá, de onde eu moro, tu mora onde? São Sebastião, Distrito Federal, em Brasília, é, você sabia que tinha um demônio, nas vidas da sua mãe? não, coloca a mão na cabeça da mãe, na cabeça da filha, vai, na cabeça da filha, Kelly, feia, sai, da criança, da moça, e manifesta na mãe, um, dois, três, já, isso, agora põe a mão na cabeça dela, demônio, vai, arranca, alguém, já é batizado com o Espírito Santo? dá uma rajada de língua pra cá, vamos, arranca o câncer, Satanás, arranca o câncer, arranca o câncer, fale comigo três vezes, arranca o câncer, arranca o câncer, todo o câncer, pega o olho e um giro, pastor Fabinho, e passa nos olhos da menina, aponte a mão pra cá, só os que tem o Espírito Santo, quando eu mandar o demônio embora, pastor Joel, pastor Fabinho, e a amada igreja, o câncer vai embora, e o Espírito de cegueira vai junto, todos os demônios, o câncer, a cegueira, em nome de Jesus, sai, passe a vira, ei menina, venha cá, venha cá, feche os olhos, eu não tenho olho, nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou, o câncer é vencido, sua vista vai ser, restaurada, gradativamente, você foi perdendo ela, gradativamente, você vai ser restaurado nela, o câncer foi vencido hoje, e você é curada, manda ela lá para mim, manda ela para mim, para cá agora, para cá agora, para cá agora, muito obrigado Jesus, você já entregou a sua vida para ele, já, eu tinha entregado antes, mas eu nunca mais entreguei de novo, eu tinha parado, vai caminhar com Jesus agora, Deus não conseguia tocar nela, por causa da mágoa, você vai dizer, três vezes bem alto, o nome do pai dela, e na terceira, você vai cair arrebatada, ou o demônio vai tomar você, mas você vai gritar, três vezes o nome dele, e vocês vão fazer a mesma coisa, daqui a pouco, e na quarta, você vai dizer assim, como é que ele chama mesmo? você vai dizer assim, Francisco, 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 e na quarta, você vai dizer, eu te perdoo, em nome de Jesus, crê? crê, não foi fácil que você passou, foi muita humilhação, mas eu estou aqui perguntando, você quer ver essa vida desgraçada, e ver a sua filha cega, enferma, ou você quer ser liberta? quer ser liberta, quem decide é você, você entrou aqui hoje, pelo teto, ou pela porta? pela porta, se o diabo está agindo, que tem uma porta, olha para mim, Jesus morreu de braços abertos, ah, mas o senhor não sabe, o que eu passei, o que eu estou passando, põe por favor, para mim, pastor querido, Eduardo, tem um pedacinho, daquela, tentativa, que o Mel Gibson teve, de tentar, dramatizar, o sofrimento, de Jesus na cruz, ah, o senhor não sabe, o que eu passei, você não sabe, o que Jesus passou, ah, você não sabe, o que ontem eu sofri, o que meu pai fez comigo, você não sabe, o que ele passou, por você na cruz, vamos, abre os braços, só ela, vai, liga aí, Francisco, Francisco, eu te perdoo, eu te perdoo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, olha pra mim, todos vocês aqui, se eu orasse, nenhum recebeu o Espírito Santo, porque é cheio de mágoa, e você vai ter que liberar, perdão hoje, e Deus vai curar você, Deus vai libertar, como é seu nome? Meu nome é Maria, você veio buscar, um milagre aqui hoje, uma cura, eu vim buscar a cura, do meu filho Lucas, eu mando no interior do Gaiais, o teu filho, escuta, deixa eu falar, o teu filho, foi feita uma obra de macumba, para destruir, a sua vida, e a vida do pai do Lucas, o trabalho foi feito com coco, e pólvora, e estouraram, o coco, e o menino ficou doido da cabeça, teu filho tem o que? fala aí, meu filho, ele usa uma válvula na cabeça, ele tem cadeta, é no estômago, os médicos falam que ele está desenganado, mas o meu Deus vai quebrar essa maldição hoje filha, era para alguém levantar a mão e da glória, mas tudo bem, aquele rapaz ali que eu tinha falado com ele, boliviano você? sim, cadê essa, você trouxe quem aqui hoje? vamos rápido, rápido, fale, 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 eu trouxe, meu irmão, e a sua esposa, e a minha esposa, sim, a sua irmã precisa de um milagre, meu irmão, minha sobrina, o que passa? ele tem problema de sangue, de coagulação de sangue, quando tem fura, sangue pode, não pode cicatrizar rápido, não? não, a sua irmã, irmão, ele é seu irmão? você é meu irmão, é, você deve entender o que estou falando, mais ou menos, ok? entendo, você, moça, como se chama? Vanessa, você guardou, ou lançou, ou foi, liberado, uma palavra, de maldição, da boca de seus pais, ou de sua mãe, ou da sogra, ou do sogro, para que vocês dois, não ficassem juntos? quem foi? foi meu pai, falou o que? alguém pensa, que eu estou de brincadeira, aqui hoje, eu vim num jejum, de pano de saco, para destravar, sua vida, calma, 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 venha, 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 traga essa criança, traga ela, chanalavaxuia, nanaxé, naraviasu, decantalamanaia, senhor, ei, olhe para mim, muita coisa, que estava travada, na sua vida, vai destravar hoje, seu menino, está onde? calma, porque, é, traga ele, cadê aqui, traga ele aqui, Silas, aqui mesmo, vai lá buscar, vai lá, vai lá, ajude ela, pastor Silas, ei, sua vida vai andar, a partir de agora, amém? olhe para mim, por favor, dobre atenção, um minuto, vem cá, Renata, é, o casal aqui, faz de conta, faz de conta, que eu tenho raiva, dessa pastora, tenho ódio dela, e as vezes, ela nem sabe, toda vez, que eu estiver passando, vai para lá, e eu ver ela, a única pessoa, que está sofrendo, alimentando este ódio, sou eu, porque a Renata, está vivendo a vida dela, mas quando eu ver, desgraçada, e, a medicina, diz que a mágoa, pode gerar um câncer, no coração, mas apóstolo, só Deus sabe, o que eu passei, levante a mão para o céu, e Jesus disse, se possível, se possível, tem de paz com todos, mas perdoe, abre a mão direita, eu e você, precisamos do perdão de Deus, todos os dias, eu amo, quando o pastor Giovanni diz, o que o salmista diz, o grande amor, do Senhor, nunca cessa, suas misericórdias, não chegam ao fim, se renovam todo dia, diga só esse pedacinho, o grande amor, do Senhor, nunca cessa, suas misericórdias, suas misericórdias, não chegam ao fim, se renovam todo dia, se renovam todo dia, a cada manhã, a cada manhã, já está bom, está bom, está bom, olha, se você quer a misericórdia, você precisa perdoar, quem foi que lançou, palavra de maldição, contra vocês, que não iria dar certo, seu pai, disse que não daria, foi contra esta união, de vocês dois, quem é a mãe, quem é a mãe, sim, e não iria, não iria, não iria, repita, Porque o senhor me revelou, me compreende? Que havia uma outra mochacha que a família queria para ele, não tu. Uma outra mochacha, outra mulher, mulher. É um feitiço da bruxaria, porque quase tu morres quando tu vai ter essa criança. Porque o cordão umbilical está enroscando quando vai nascer. Se estiver mentindo, é minha ou não? Falei que mentira é isso. Deus vai quebrar esta obra maligna. O que tem esta criança? Quando ele tira sangue, o vizinho não para de sangrar, mas ele está sangrando, sangrando. Não compreendo. Não tem coagulação. Não tem coagulação na sangue. Qual o nome? O nome? David Gabriel. David Gabriel. Feche os olhos. Repita três vezes o nome dele. Um. Três vezes o nome dele. Um. Diga. Segunda vez. Tioce. Três. O demônio que está na criança. Pode soltar e manifestar agora. Um. Doce. Três. Tioce. Isso é queimado. Amarrado. Lagueixo. Xanarava súbica. Queimado. 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 Veja o mesmo demônio da criança e da mãe. É queimado. Queimado. Repreendido. Acorrentado. Toda maldição. Isso, pastor. Olha forte. Olha forte. Olha forte, Hernandes. É queimado. Trai a criança aqui. A criança aqui. Alguém fala em línguas estranhas? Toda maldição é quebrada, quebrada, amarrada, acorrentada. Em nome de Jesus. Está livre. Liberto. Acaba. Está livre. Em nome de Jesus. E do filho. Nios. Está curado. Acabou. Abra as mãos. Olhe para mim. Quando eu orar. Você. Coloque a mão na cabeça da criança. As duas. Põe-me quem foi na boca dela, Silas. Olhe para mim, você. Como chama? Lucas. Até tem nome de crente. E você guarda uma mágoa de quem? A minha mãe. Ela me abandonou quando eu nasci. E aí minha avó me criou. Minha mãe, ela não suporta nem olhar para o meu rosto. E eu pareço muito com ela. E a outra mágoa que eu tenho é do pai dele. E quando o pai dele descobriu como é que ele era, eu não me quis mais. Só que tem outra pessoa também. A mãe do pai dessa criança, ela te odiava. E foi feito um trabalho de macumbaria. Tão forte que não deixou nem você se casar. E o trabalho foi feito num coco. Estourou com pólvora. Só tem que Deus vai libertar hoje. Eu creio. Eu creio. Feche os olhos. E bota a mão na cabeça do menino. Diga três vezes o nome de tua mãe. Damiana. Segunda. Damiana. Terceira. Damiana. Agora fala o nome do teu pai desse menino. Três vezes. Arlen. Segunda. Arlen. Terceira. Arlen. Feche os olhos. O demônio que entrou através de um feitiço e está no menino e é fortalecido pela mágoa. Pelo ódio que ela tem da mãe e do pai do menino. E foi pago. Sai da criança e manifesta na mãe. Agora. Um, dois, três. Já. Isso. Dá um grito de glória. Só tem que Deus está quebrando ópera de macumbaria hoje. Só tem que Deus está despedaçando força diabólica hoje. Põe a mão na cabeça. Bota o demônio de pé. Bota o demônio de pé. Anarava saio. Bota o demônio de pé. O Espírito da morte. Porque Deus me revelou que essa criança só tem mais doze dias de vida. Satanás recebeu ódio para matar a criança. E vou falar do jeito que o Papai do Céu falou. O diabo soprou na mente dela, Joel. Para ela cometer um suicídio e se jogar na frente do ônibus com o carrinho e tudo. Para morrer ela e a criança. Só tem que Deus está. Vem comigo, Silas. Diga assim, todos os demônios são queimados, queimados, amarrados, repreendidos em nome de Jesus. Levante ela. Olhe para mim você. Pode tirar essa saída. Ei. Quer... Quer ser feliz? Então abra as mãos. Você vai dizer três vezes o nome de sua mãe e três vezes o nome do seu ex. E na quarta você vai dizer, eu te perdoo. Em nome de Jesus. Vai vir um fogo, um vento. E você vai ser liberta. Vamos. Diga três vezes o nome de sua mãe. Damiana. Lembre das humilhações que ela fez você passar. Das rejeições que ela disse que tinha nojo de você. E diga mais uma vez. Damiana. Damiana. Lembre tudo que você viveu com ela. E diga mais uma vez. Damiana. Damiana. Agora diga três vezes o nome do pai do menino. Arlen. A segunda. Arlen. Agora lembre de tudo que ele fez você passar. E grita bem alto. Arlen. Arlen. Diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu perdoo vocês dois. Eu perdoo vocês dois. Eu perdoo vocês dois. Eu perdoo vocês dois. Grita. Eu perdoo vocês dois. Eu perdoo vocês dois. Seja liberta filha. Fiel e grande és o Senhor. Fiel e grande és tu, Senhor Quem entendeu? Seu filho está curado Ele vai voltar a ser normal Eu creio, aposto Eu vim do interior Eu vim a 70 quilômetros de Brasília Pela fé Sem ter dinheiro pra comer Sem ter lugar pra dormir aqui Você veio buscar o milagre, não veio? Você veio buscar? Ou não? O que você veio buscar, você recebeu O que você veio buscar não foi comida, nem arroz E nem condução Se for por causa de comida, eu vou lhe ajudar na comida Mas você veio buscar o milagre E o que você veio, você vai receber Todos vocês Andem pra frente Acabou Abra as mãos E quando eu falar, você vai liberar Você tem mágoa de quem? Hã? É a minha mãe Ela fez o que pra você? 20 mil e 15 pessoas de casa É? Posso lhe falar uma coisa? Já era pra você estar morto Eu via você andando por lugares de trevas Malignos O diabo já armou situações até pra você Quase foi preso Deus tem uma obra grande na sua vida Abra as duas mãos Só você Fala o nome dela uma vez Etienne A segunda vez Etienne A terceira vez Etienne Fecha os olhos Fecha os olhos O demônio Que dá vida a essa mágoa Que entrou através da rejeição da mãe Que já tentou até mesmo matar ele E levar ele pro crime Saia agora E manifesta Já Larga ele Larga ele Queimado Queimado Manifesta o Exu que tá aí atrás O Exu O Exu Bota o microfone Qual o seu nome demônio? Qual o seu nome demônio? Solta a língua dele e manifesta Passa a mão assim Pastor Fabián Solta a boca dele e manifesta O que alimenta você aí O que fortalece você aí É a mágoa, né? Olhe pra mim Ei, ei, ei Você que tem um ódio Você que tem mágoa Você tem um desse em você Mas em mim não manifesta Então é pior ainda Porque só manifesta Os que é fraco Principado Potestade Dominador Não manifesta Mas ele vai se libertar hoje Olhe pra mim Satanás Eu ordeno a você Pelos anos que você está na vida desse rapaz A caça de demônio só serve de oração e jejum Eu tô quebrando a tua força hoje E profetizando que a vida dele muda Abre as mãos Você quer ser livre? Duas coisas Abre as mãos Depois que você perdoar Depois que você perdoar Alguns de vocês vão procurar caroços e vai sumir Hérnia vai sumir Nódulos vão sumir Miombas vão sumir Amém? E vocês que estão aqui na frente E junto com eles Vão receber o Espírito Santo O ar acabou de ligar Graças a Deus Abre as mãos E diga comigo O grande amor O Senhor nunca cessa Suas misericórdias Suas misericórdias Não chegam ao fim Se renovam todo dia Diga-se Se renovam todo dia A cada manhã A cada manhã Fiel Fiel e grande és Tu Mais uma vez O grande amor O grande amor O Senhor nunca cessa Suas misericórdias Suas misericórdias Suas misericórdias Não chegam ao fim Se renovam todo dia Se renovam todo dia A cada manhã A cada manhã E eu Fiel Fiel e grande És Tu Senhor Fiel Fiel e grande És Tu Senhor Olhe pra mim Abre os olhos Não tenha medo De cair por excesso Porque se tiver um demônio Ele vai sair E hoje acabou E onde que você Passe e morte E hoje Vai ser hoje E acabou Coloque a mão no coração Há uma mulher E você está aqui E você está com O seu marido aqui E vocês estão Vivendo que nem Gato e cachorro E você está Com muita raiva dele E aqui na igreja Ele parece um anjo Mas em casa Ele é o verdadeiro demônio Você saia do seu lugar E vem aqui E largue ele aí E vem aqui na frente Coloque a mão no coração É você né vó Põe a mão no coração Feche os seus olhos Feche esses olhos De sapo Que morreu na enchente Meu Deus O senhor Esquadrinha Falei comigo O senhor Esquadrinha E sonda O meu coração E eu quero pedir ao senhor Que visite a minha vida E eu quero ter o Espírito Santo Quero ter uma vida com Deus E tudo aquilo Que me impede De ter uma vida com Deus E as portas E as brechas Que estão abertas Eu quero que o senhor Venha arrancar hoje E essa mágoa Este ódio O senhor sabe o que eu passei E o senhor conhece as minhas fraquezas E o senhor sabe Que eu não consigo perdoar Doeu demais Eu até queria perdoar Mas eu não consigo Mas o senhor pode Arrancar De dentro de mim Como se arranca A árvore Pela raiz A erva da linha do campo O senhor vem arrancar Feche os olhos Eu vou Pedir ao pastor Giovanni Que aumente o fundo Um minuto E você vai falar Para Deus Olhe para mim Por favor Um minuto Faz de conta Que a bispa É A minha mãe E talvez Talvez teve um dia Que você falou assim Ô mãe Ô mãe Eu queria tanto um abraço Mas machucam você E quando eu estiver orando Você vai dizer para Deus Talvez você é uma mulher Que o seu marido Falou assim Ô Você é pior que uma cadela Você é pior que uma prostituta Isso machucou você As mesmas palavras Que você ouviu Naquele dia Você vai falar agora Quem entendeu? Talvez você lembra Claramente Como é que foi Esse divórcio E O divórcio Acabou faz tempo Mas depois Que o seu casamento Acabou Sua vida Virou um inferno Feche os olhos Aumente o fundo Só o fundo Feche os olhos Ele disse Se confessares Os vossos pecados Eles serão perdoados Fale para Deus agora Me ajude Senhor Me ajude a perdoar A minha família A perdoar o meu filho Arranque essa mágoa Dentro de mim Arranque esse rancor Do meu coração O ódio que sinto De meu pai Porque ele me abusou De mim Ele abusou De meu corpo Eu tenho mágoa Do meu padrasto Da minha madrasta Eu tenho mágoa Da minha mãe Você precisa falar Você precisa orar agora Agora é o seu momento Agora é a sua hora Vamos Você precisa dizer Que você precisa Abrir a sua boca E falar Deus vai purificar A sua alma Chore se você quiser Grite Põe pra fora Por que a senhora Não me amou Por que o senhor Me rejeitou Pai Vale mesmo Olha aquele homem Como chora Isso Eu presei tanto Tu um abraço Pai Faz de conta Que teu pai Que tua mãe Que tua ex Tua ex Está aí na tua frente Vai pra fora Agora grita Se você quiser Vai pra fora Vai pra fora Você precisa Vomitar Isso Põe isso Pra fora Por que que você Me deixou Por que que você Me abandonou Rebala Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Eu vou de ela Perdoar Jesus disse Perdoa Porque não sabe O que faz Eu vou falar O nome de Jesus Respire fundo agora Eu vou falar O nome de Jesus Três vezes Olhe pra mim Coloque a mão No seu coração Abra o olho Agora você tem que Abrir o olho Ei Olhe pra mim Coloque a mão No coração A outra Aponta pra mim Uma no coração A outra pra mim Abra o olho Deixa o olho aberto Quando eu falar O nome de Jesus Três vezes Você vai gritar O nome desta pessoa Se existe um demônio Que alimenta esse ódio Ele vai sair E eu repito Há pessoas aqui Que ela fala Eu tento perdoar Mas eu não consigo Quando eu ministrar A unção O Espírito Santo Vai entrar E vai arrancar E você vai sentir Uma leveza Alguns vão cair Até arrebatados Mas você não vai mais Mais sentir Essa mágoa Esse ódio Esse rancor A bispa Primeiro nesse lado Aponta Uma mão no coração Outra pra mim Vovô de bigode Abra o olho Senhor Uma mão tem que estar No seu coração Porque a Bíblia fala Sobre tudo que tem que guardar Guarda o seu coração Se essa mágoa está aí Está no teu coração E eu poderia estar orando Pra você receber o Espírito Santo E você não quer receber Cheio de água Mágoa Senhor Quando eu Orar agora O Senhor venha Dentro do coração dela E se é um demônio Quando ela gritar O nome do pai Da mãe Do filho Quem a magoou E se é um demônio Que alimenta essa mágoa Que ele venha Cair por terra Aí agora E se não é um demônio É uma opressão Que o Espírito Santo Possa entrar Arrancar E ela seja livre No 3 Você vai gritar O nome da pessoa Quem está aqui Aponte uma mão E a outra no meu coração Senhor No seu coração Em nome de Jesus 1 Ele vai entrar pela raiz O fogo do Espírito Santo Que tem um demônio E euzinho quer que eu ignorance